Música Dia 12 de dezembro, a partir das 2 horas da tarde, o grêmio recreativo Viking Cat espera para a gravação no seu primeiro DVD. Será uma tarde animada e super diferente, com as bandas Curimba, Nuance, Bibi do Cavaco, Toniquinho da Viola e DJs. O camarote do pagode do Zé será open bar. Dia 12 de dezembro eu espero você na Arena do Rádio Clube Campo. Música Música